Mano eu vou te salvar Sei que todo demônio merece amar Sei que todo demônio que eu for cortar Vai ter o perdão e o sol que vai raiar Não vou falhar A espada negra vai libertar Da água pro fogo hoje vou dançar Nem que a marca cresça e a vida diminui A história triste tem Chora ao desistre Inspire e se concentre Até meu fato sente